Olá, primeiro ano! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, estão estudando direitinho? Olha, quando a gente retornar, a professora vai corrigir todas as atividades, viu? Então, capricha aí! Preparados para mais uma aula? Então, vamos lá! Hoje, a nossa aula é de português, tá bom? Então, pegue aí o seu caderno de português, o seu livro 1, tá bom? E os seus materiais e prepare o seu cantinho de estudos para que você possa se concentrar, tá bom? Na nossa aula. Já conseguiu pegar todos os seus materiais? Então, vamos lá! Olha só, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente estudou na aula passada, que são os trava-línguas, né? Você conhece os trava-línguas? Lembra que eu mostrei para você os modelos de trava-línguas, né? E os trava-línguas, eles são pequenos textos, se você não sabe. Eles são pequenos textos com palavras muito parecidas. Eu trouxe para vocês aqui três exemplos de trava-línguas, tá bom? Olha só! Aqui na nossa tela, temos três modelos. Temos... Acompanhem comigo a leitura, rapidinho, tá bom? Então, vamos lá! Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Olha, eu já li o meu trava-línguas, agora é a vez de vocês. Eu vou deixar você ler os outros dois trava-línguas, tá bom? Mas, agora, o que que você vai fazer? Uma atividade bem fácil. Você vai pegar o seu caderno de português, você vai copiar esses três trava-línguas aí no seu caderninho de português, tá bom? Para que você possa copiar direitinho, você vai dar um pause agora no vídeo, tá bom? Não se preocupe, eu vou esperar você. Então, pause aí o seu vídeo, copie aqui os três trava-línguas no seu caderno que eu vou esperar. Já conseguiu? Então, vamos lá, continuar. Como eu falei na nossa aula passada, os trava-línguas são palavras que são bem difíceis, né? Por que que elas são bem difíceis? Por que elas são parecidas? Tem os sonhos iguais, né? Apesar de ser palavras diferentes. Agora, você vai pegar o seu livro de português, o livro 1, e você vai abrir lá na página 113. Se você não conseguir achar a página 113, é só você juntar o número 1, 1 e o 3, tá bom? 113, ok? E aqui, na página 113, vamos aprender, na aula de hoje, a gente vai aprender também como podemos trocar as palavras e formar novas palavras. Sabia que a gente pode fazer isso? Aqui na página 113, olha só, as palavras, você vai conhecer elas, você vai separar uma palavra. Eu separei para você a palavra pata. Tá bem aqui a palavra pata, bem no cantinho. Você vai observar essa palavra e vai ler, tá bom? Tá, tá. Como eu posso escrever a palavra pata? Eu vou pegar a letrinha P, a letrinha A, a letrinha T e a letrinha A. De novo, pata. Agora, o que que você vai fazer? Para que você possa formar outras palavras, você vai usar o alfabeto. Olha aqui o nosso alfabeto. Observe aqui na nossa tela, o nosso alfabeto, olha só. Você já conhece as letrinhas do nosso alfabeto? Não? Então, vamos lá, lê aqui comigo rapidinho. Olha aqui, temos a letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, né? Essas são as letrinhas do nosso alfabeto. E para que a gente possa utilizar o nosso alfabeto, o que que a gente vai fazer? Vamos formar, é através do nosso alfabeto que a gente forma as palavras. Primeiro, a gente forma as sílabas e com as sílabas, as palavras, né? Então, vamos lá. O que que você vai fazer? Forme palavras nos espaços após o alfabeto, trocando apenas a primeira letra da palavra pata. Lembra da palavra pata que eu falei para você? O que que você vai fazer? Você vai trocar apenas a primeira letra. Qual é a primeira letra da palavra pata? Letra P, muito bem. Você vai agora trocar a primeira letra por uma letrinha do alfabeto. Você vai escolher aqui uma letrinha do alfabeto e vai escrever aqui, ó. Eu vou ajudar você, não se preocupe. Por exemplo, eu vou pegar a letrinha B de bola e eu vou trocar o B, o P, desculpa, pelo B, tá bom? Você vai escrever aí. Coloque B, A, T, A. Vai formar batá, tá bom? E assim, você vai formar as palavras seguintes. Escolha uma letra do alfabeto, uma consoante e você forme uma palavra, tá bom? De acordo com a palavra pata. Você só vai trocar a primeira letra da palavra pata por uma letrinha aqui do alfabeto, ok? Lembrando que pra você trocar uma palavra aí, uma letrinha, pra você formar uma palavra, você tem que ver se essa palavra vai ser, vai ter sentido, né? Por exemplo, a palavra data. O que significa a palavra data? Isso, a data do nosso calendário, né? Muito bem. Bem, a palavra lata tem um significado, então você tem que saber qual o significado vai ter e só vale a palavra que tiver o significado, ok? Conseguiu? Não se preocupe, pode formar ali as palavrinhas. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo que eu vou esperar, tá bom? Forme aí todas as palavrinhas. Já? Conseguiu formar? Não se preocupe que na próxima aula vamos corrigir essas palavrinhas, tá bom? E eu vou ajudar vocês, tá bom? Agora, se você terminou de formar as palavras, você vai agora lá na página 114 do nosso livro de português, tá bom? E olha só essa atividade aqui. Na letrinha B, junte palavras, corte sílabas e acrescente letras para encontrar outras palavras conforme as orientações abaixo. Essa atividade você vai fazer aí na sua casinha, tá bom? Com a ajuda do papai e da mamãe. Se você precisar de ajuda, é só você mandar para mim lá na sala de aula do Google, tá bom? Que eu vou estar respondendo você. Olha só, aqui, deixa eu explicar para você como você vai fazer essa atividade. Junte bata e cata. Corte uma sílaba, forme a palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra batacata. Tem significado essa palavra? O que significa? Hum, tá estranha, né? Essa palavra. O que você vai fazer? Você vai cortar uma sílaba. Olha aqui o exemplo. Você cortou a sílaba ca, ca, cortou e agora formou que palavra? Ba, ta, ta. Muito bem. Aqui abaixo, segue os exemplos que você vai fazer igual ao modelo daqui de cima, tá bom? Por exemplo, junte bata e rata. Você vai cortar uma sílaba e formar a palavra. Ba, ta, ra, ta. Ai, que palavra difícil é essa, né? Não tem nenhum significado. Vamos cortar uma sílaba para ficar mais fácil? Vamos cortar a sílaba ta. Teio a, corte aí a sílaba ta. Forme aqui a palavra. Que palavra formou? Barata. Agora sim fez sentido, né? E aqui embaixo você vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Você vai formar outras palavras cortando as sílabas que estão aqui presentes, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida que você tiver é só me chamar lá no portal, na sala de aula do Google, tá bom? Beijos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.